O Karatê é uma arte que todas essas crianças e adolescentes estão aprendendo a dominar. É uma vitória do corpo sobre a mente, que muda os padrões de pensamento e de comportamento. Começar a treinar foi a maior mudança na vida do Rian. O Karatê da pessoa muda, evolui. Hoje ele tem medalhas nacionais, estaduais, regionais, várias delas. Assim como a Sarah, são 17 campeonatos vitoriosos em uma curta carreira. Aos 14 anos, ela já é tricampeã goiana. Eu gosto muito do Karatê, então para mim não é nenhuma dificuldade de vir treinar, não tem preguiça nenhuma. Então todo dia eu estou aqui treinando. Então a gente aprende muita coisa, fiz muita amizade, conheci muitos lugares que eu não conhecia e quero continuar porque faz muito bem. E essa baixinha, hein? Só 9 anos de idade e nunca perdeu uma luta sequer. Qual o segredo? Eu treino bastante para me lutar. Eu gosto de lutar Karatê porque eu me divirto muito e não só pela saúde. E esse trabalho que traz tantas medalhas acontece aqui, ó. E é completamente voluntário. Os alunos se juntam até para arrumar o tatame. É tudo muito simples, mas realmente é capaz de transformar a vida dessas crianças e desses adolescentes. E agora eles estão precisando de ajuda. 20 estudantes aqui querem participar do campeonato brasileiro, que vai acontecer aqui do ladinho, em Trindade. Só que a inscrição custa R$ 85,00 para cada aluno. E eles estão precisando de ajuda. Você vai agora para o brasileiro, né? Eu vou. Estou com foco bastante para ir para ele. O que está faltando? Só o dinheiro mesmo, patrocínio. Para fazer a inscrição? Isso. Tem que tentar porque não é fácil pagar as inscrições assim. R$ 85,00 talvez para uma pessoa não é nada, mas para essa criança R$ 85,00 é muito. Isso é R$ 85,00 só a inscrição. Tem o transporte, o ônibus, tem alimentação. Então esses alunos não têm condições e nós precisamos desse apoio. O sensei Jefferson é o professor que toca o projeto inteiro, sem a ajuda financeira de ninguém. Ele se vira como pode para investir nas crianças. Até vende bolo de pode se for preciso, faz bico, pede e tudo mais. O fato é que por mais que ele se esforce, agora todos precisam de ajuda mesmo. E sabe qual é o maior pagamento para isso tudo? Ver essas crianças aprendendo a sonhar. Se for para ir bem longe mesmo nas Olimpíadas, mas estamos treinando para ver até onde a gente vai, mas desistir nunca. E se um dia perder? Ai, eu vou treinar mais. Eu vou ganhar no próximo campeonato. E o maior pagamento não é o dinheiro, e sim ver uma medalha no peito de um aluno. Aleluia! O que é o pai?